Vou mostrar pra vocês agora aqui o pescador Fala que pega né Vamos ver Olha lá Põe a cara dela pra fora aí negão pra nós ver Olha a bichada Olha Olha onde está Dá um sorriso pra câmera aqui negão Aí ó Põe a cara dela pra fora Aê menina A adrenalina A adrenalina Só mordendo a língua Isso Traz ela pra cá Deixa eu colocar um zoom aqui pra parecer que é grande a bicha Eita Aê menina Aê menina